O canal do Rio de Janeiro, gravando as quatro finais do Torneio do Pará. Adriano e Negão do Riacho. Negão do Riacho e Adriano. Direto da Arena Snook, Baracubaco. Quarta de defesa, um lote e dez titulares do Gama. É um jogo muito difícil. Adriano e Negão do Riacho, dois opostos. É praticamente uma final, hein? Quem passar certamente vai estar na final. Difícilmente não, hein? É a quarta de final. Vamos ver agora. O Negão vai com cuidado, defendendo. O canal do Siluquinha do Recanto, dentro do Gama. Agora na quarta de final do Torneio do Pará. E aí, para o Adriano, joga muito, hein? E aí, Adriano. O Negão também tá bom. Não dá mole, não. É o jogo difícil, hein? Ninguém cega. Dá a sinuca no outro, ele cega facilidade, hein? Mas não morreu. Mas não morreu. É, vamos para o difícil. Não joga muito. Não joga muito. Não joga muito. O que é o que é o Adriano? Vai, Adriano. Agora sempre está fazendo. Dando o Siluquinha do Rio, Dando o Siluquinha do Rio, Dando o Siluquinha do Rio. Dando o Siluquinha do Rio, Dando o Siluquinha do Rio. Dando o Siluquinha do Rio. Dando o Siluquinha do Rio. Olha aí. Não matou na bola, hein? Não matou, mas deixou na boca. É uma final antecipada. Boa noite, meus amigos. Grande semifinal. Aqui na Arena Snooker, Balacabaco, Setor Oeste do Gama. Semifinal, Tony e Adriano de Vigília. 0x0. Não se esqueça de se inscrever no canal Siluquinha do Recanto. Obrigado, amigo. É isso aí, senhor José. E o jogo rolando. 0x0. Primeira partida. Adriano, inteligente. Rola a bola 11 para a boca. Tony. Rola a bola 14 e a bola 10 ao mesmo tempo. Se o Adriano matar essa bola, ele fica bem no jogo. Ou ele pode rolar 13 e tentar matar 3. ele vai na 3. Semifinal do torneio aqui na Arena e Juncker. O Setor Oeste do Gama. Semifinal. Adriano de Brasília e Tony. está aqui mesmo do Gama. Tony matou a bola e rola a bola 14. Adriano mata a bola 3. Vai ficar boa, Pedro. olha lá, não ficou boa. Ficou de prego. Vai na tabela. Ou na 13 ou na 15. Na 13. Ficou boa para o Tony. E aí o Tony. Joga de banarinho. Bola a bola 10. O Adriano tenta matar a 11. Mas deu um erro. Será que deu certo? Foi. Parece que o Pedro saiu por isso. Está a bola, doutor. O que? O que? O que? Adriano vai tentar rolar a bola 13. Bolou a bola 13. Mas a mesa não ajuda. Pode. Descaiu. Tony tenta matar a bola no corte. Mata a bola no corte. Bonita. Armada jogo. Esta é a primeira partida. Tony versus Adriano. O Tony tentou descolar a bola a raiz. Foi na tabela. Bate na bola a raiz. Não conseguiu colocar na bola. Perde o jogo para o mundo. Adriano pode matar essa bola descolando no 13. Não conseguiu matar a bola 11 descolando no 13. mesmo assim o jogo ainda continua difícil para o Tony. Tenta colocar a bola na boca. Não consegue. Ela cai dependendo dessa jogada agora do Adriano. vai matar a bola 11. Toma a bola devagarinho. Mata a bola devagarinho. O que? vai tentar fazer. A 13 tenta dar um pé. É isso que eu imagino. Bola devagar. Eu pego. Tony vai tentar sair do pé. Vai a bola devagarinho. Martino. Não sei que eu saio do pé. Adriano tem uma para escolher. 5, 15 ou 13. semifinal. 0 a 0. Adriano de Brasília versus Tony. E lá no fundão é a escolha do Adriano. Só na expectativa. A O jogo está bem estudado. A bola analisando. Imaginando onde tem a bola aí. Tirar uma bola. Tirar. Bola 5. 5. O que ele vai tentar fazer agora? Vai tentar colocar essa bola 15 na boca? Não conseguiu. Será que deu prego? O Tony está olhando. Parece que deu prego. o ela ligou e eu liguei. Eu reconciso. Você está vendo? Está na conceição, tá? Claro. Depois você pega desculpa para ela. Depois você pega desculpa para ela. Olha o que o Tony fez. Jogou o segundo para ficar atrás do ar. Ele tirou 15. Tentou de prego. Se ele sair do prego, não pode ganhar o jogo. Lá vai o Adriano. Que bom. Conseguiu sair. Quase deu o prego. O Tony vai tentar jogar matando. que bola senhores. Vocês não viram o pano que viram um a zero o Tony pegou a primeira marca. Pode continuar. Vamos na segunda partida. o cara. Quando você assistir esse vídeo pessoal não se Não se esqueça de se inscrever no canal. Siga o Quinha do Recanto. Se inscreva lá, dá seu like. O senhor José de Março. O Tony saiu o jogo, bola ímpar. Para o Adriano de Brasília. Bola para cima para o Tony. Essa pessoa ficou boa. Se ficar para o céu, vai ficar só com a moda 15 que está colada ali. Já descolou a bola. Adriano é um grande jogador. Ele não desiste nunca. Grande jogador. Muito bem, já. Boa bola 15. Junte com a gente. O cara vai correr. Ele não põe. 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 E o senhor vai fazer? A pessoa. A pessoa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa bola 15, que bola linda do Adriano. Pode ganhar essa partida. É inteligente. Matou a bola 15, vai para a bola 3. Se ele matar essa bola 15, acertinho para a 9, ele ganha essa partida. Que bola bonita, garoto. Esse é o Adriano do Brasília. Ele pode empatar essa partida. 1 a 0 para o time. Se ele matar essa bola, empata o jogo. Caprichou o Adriano. Devagarinho. Bola fica na boca. Isso é incrível. Mas essa mesa é dura. Vem, seu José. Essa mesa é dura, menino. O Tony olhou. Pode ser que aconteça negra. Está tudo para o Adriano ganhar essa partida. O Tony não desiste. Vai tentar dar um telefone. No dois para o outro. Tentou matar a bola 4, usando a bola 2. Não conseguiu. Adriano pode ganhar essa partida. Ganha. E há um segundo jogo para a nega. Agora é a boa. Não se esqueça. Aqui é o torneio. E não se esqueça de se inscrever no canal. Sinuquinha, o recanto. Muito mais. O seu José. E a rosa agradece. Adriano, com a sua força, mata a bola 2. Paris, Adriano, ímpar, Tony. Esta é a nega. Que diabo joga essa? Tira menor, tira menor. É aqui, Marenes Lucre, barata do Norte. Sexta do Oeste, de Gama. Grande bola do Tony. Joga bem também. O que é isso? O Tony está com somente 4 bolas, o governo não é a uma de escolha, o Adriano está com 6 bolas, não é tão difícil sair do prédio. O que é que ele pensou? Vai tentar sair do prédio. O Rádio Androsa, duas da bola, grande jogado da do Adriano de Brasil. Essa bola passou para a sede. Ata a bola, Tony. Vai tentar dar o outro. De novo. E o outro prédio. Jogo bem disputado. Quem ganhar vai para o final. Aqui, no Pernambuco. O que é o Balacu Bato? Setor oeste. O que é o organizador? Ará! Grande! Grande, Adriano. Obrigado, Adriano. Olha o Tony. O Tony é inteligente. Olha lá a bola. O Brasil. O pastor. O senhor. O senhor. Adriano. O Tony está pensando, o que ele pode fazer? Ele tem a torcida e a torcida, aparentemente, é a visual, as úpires. Olha que bola, que bola, que bola que esse todo jogo. Olha que rodez, com a bola, que bola, que bola, que bola, que bola. A torcida e desistir. Obrigado. Obrigado. Sai do meu palco nas colas, só que sai do meu palco na escolha. Vai pegar o palco, ele tira a bola para o lado. Vai pegar, matar o outro palco. Beleza, vou comer até com o gol. Dois lá que eu estou mal. Tentou jogar escolão, não conseguiu. Eita! Eita! O jogo está se casando! Quem ganhar? O G7 não vai ganhar! Atenção de um prego! O G7 está aqui! E agora? Bruno! Semi-final! Aqui do torneio Organizado pelo Pará Arenas Duque Balacuaco 4 16 setor Semifinal Vai escolher uma bola Esse jogo está disputado Tão ganha Vila Balacu Setor Oeste do Gama Adriano De Brasília Versus Tone Jogou muito bem Jogou a bola E o Tone está pensativo Jogou muito bem Atenando O Tone não é bom não Descola a bola dele O Brasil não ficou nesse decantinho Dez Dez Eu quero a gente Se essa mesa de dez ficar na boca Não Me enganei Matou a bola doce Pode tentar matar Não é fácil Não é fácil pra mim Mas pra ele É fácil Adriano Olha a jogada que ele vai fazer Vai bater na cara da barra O bolão vai ficar lá Não Foi corajoso A jogada foi boa O Tony agora ficou pensativo Vou tentar matar E ir pro jogo O que ele vai fazer Ele vai tentar colocar Os braços atuais O que ele fez Olha o que ele fez O bem Agora O Adriano Matou O Adriano Grande Bola do Adriano Tone Tony faz favor Valeu Faz favor Adriano Adriano Faz favor Eu ia parabenizar o Tony Mas ele preferiu que eu desse a palavra pra você Parabéns Que jogo Grande final O que você acha agora? É o final já? Vai O que? Sim Ele vai ter Qual é o final? Seu final Tem mais do isso É? Não beleza Não, vamos terminar Qual é a saída dele? Final Seu final É Seu final, né? Sólo, eu tô levando sólo, né? Não tá levando sólo, senão Não, o cara é violeta Tem que estar levando mais do lado É, também Não tá com o cenário boa Mas só E faz parte Não é sólo Não, Carol E é só você nessa mira Que espalda Que espalda Mas quem joga Põe o teto descaído ou não? Ah, meu amigo Quem joga Quem joga o Tony Que tá acostumado aí Já peguei Mesa muito pior É isso aí Adriano, como é que você fica se jogando? Obrigado, agradeço Valeu Parabéns, Adriano É isso aí, pessoal Tem uma chave pequena pra final Marinaldo Obrigado, Marinaldo Obrigado Obrigado, Marinaldo